Música Estamos em fevereiro e fevereiro é lógico que você lembra do carnaval. Quando a gente fala em carnaval você lembra de praia, muita festa, escola de samba, enfim, mas pra você que vai ficar em Curitiba, o que fazer nesse carnaval? Hoje o programa Na Moral veio até o Aos Democratas. Estamos aqui pra tentar descobrir o que tem pra fazer no carnaval na capital paranaense. Confira. Música Adeus Belém do Pará, eu vou, um dia eu volto meu pai, não chore pois vou sorrir, felicidade, o velho Ita vai partir, fui no balanço das ondas. Eu vou, no mar eu jogo a saudade, o tempo traz esperança e ansiedade, toda derranta em busca da felicidade. E o programa Na Moral está aqui então pra resolver essa grande questão. Você tá em Curitiba e não sabe o que fazer no carnaval? Tá aqui quem vai responder essa nossa grande dúvida, afinal, estamos aqui, Leandro, querendo descobrir. O que o pessoal vai fazer no carnaval em Curitiba? Tem que vir pro Democratas, né? Já é uma tradição, cinco anos, já o Democratas faz o carnaval com sucesso. Todo mundo que vai pra fora, vai viajar, procura a muvuca fora. Mas quem tá aqui tranquilinho, não foi viajar, quer, passa uma noite gostosa, com carnaval de salão, cada dia com um ritmo diferente de carnaval de folia, vem pro Democratas que vai, é uma noite garantida. Olha, eu não sei o que é melhor, se é o lançamento igual a gente tá mostrando hoje pra você, gente. Você tá acompanhando aqui o lançamento, é o pré-carnaval, lançamento da programação de carnaval. Eu não sei o que é mais legal, se é hoje ou carnaval. Então já que você perdeu hoje, eu deixo a dica, vem pro carnaval que vale a pena. Quantos dias vão ser a programação certinho pra gente informar pro pessoal? Olha, a partir de hoje, terça-feira, hoje a gente começa com as musas do Caldeirão do Hulk. Então, a macharada aí perdeu já, tem que vir na próxima. Mas aí sempre tem muita mulher bonita, vai ter o Neguinho da Beija-Flor, vai ter o Fundo de Quintal, a programação especial com o Grito de Carnaval toda terça-feira com o Chopin Dobro. E na semana do carnaval vão ser seis dias direto de folia, de carnaval. Então fica aí, toda terça-feira, vocês já sabem, Grito de Carnaval, é o pré-carnaval do Aos Democratas. Na semana do carnaval, gente, são seis noites, não dá pra perder. Cara, vamos preparar a fantasia, vamos preparar o tamborim e samba no pé, hein? Japonês, tem samba no pé ou não? Olha, eu vou deixar pra você, né, Leandro? Aí vai, olha eu, olha eu, não dá, não dá, não dá, não dá. Vou treinar, no carnaval eu mostro, não vou estragar a surpresa. Ô, meu Deus do céu. Ó, carnaval então em Curitiba tem nome, tem lugar. Aos Democratas, e o japonês vai sambar. Olha, não vou prometer, quem sabe, né, o próximo ano. É isso aí, carnaval tem nome? Aos Democratas. Confira as imagens, as musas do carnaval do Caldeirão do Hulk. Aqui no Democratas, exclusivo, hein? Olha as imagens. É lindo o meu salgueiro Quantos anos atos de diversa cidade esconde Esclonde o coração Na maior felicidade É lindo o meu salgueiro É lindo o meu salgueiro